E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Duke Jers, o canal de dicas e cinema séries e outras coisinhas mais da cultura pop. É o seguinte, não para de sair trailer e a gente vai trazer, por que não, tá ligado? Hoje saiu o trailer de Star Wars Visions, segunda temporada, tem a crítica da primeira temporada aqui no canal, se não me engano tem reação do trailer da primeira temporada também. Cara, Star Wars Visions é uma série de antologia no universo de Star Wars, não tem nada a ver, é uma série de animação, né? Não tem nada a ver com a saga em si, mas ele aproveita elementos de Star Wars para contar suas histórias e cada episódio é feito por um estúdio, ou pelo menos alguns episódios são feitos por um estúdio e são histórias que não se conectam, é isso que é uma série de antologia. Pode ser o episódio em si, ou a temporada em si, que não conversa com a próxima temporada, esse tipo de coisa, tá ligado? Estilo Love, Death and Robot e outras coisinhas aí. Vamos aqui para o modo, ah, tipo Animatrix também, tá ligado? Na minha crítica eu explico melhor na primeira temporada, vamos aqui para o modo de react e vamos ver como é que tá essa parada, porque eu adorei a primeira parte, apesar de ter episódios mais fracos, tem alguns que são lindos e eu quero ver aqui com vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, isso acaba ajudando demais a gente continuar crescendo e se puder, se torne um padrinho, link na descrição ou um membro aqui no YouTube, são maneiras de você ajudar o canal, beleza? Esses nomes que você vê no final dos vídeos são essas pessoas que acabam ajudando a gente. Então vamos lá, em 3, 2, 1. Ó, um Sith. Gosto. E esse sabre de luz aí? Olha, ela parece uma katana, né? Todo mundo tem uma luz interior. Olha, stop motion, que legal. Segue uma luz. Eu acho que é stop motion. Se pudessem continuar, faria um... Que lindo esse 2D. Não precisa temer, há outros como você aqui. Eu mesmo vi, ela tem poderes especiais. Você pode tirar o seu pinico voador da linha de largada? Ah, ela é uma... É, vai ter um estilo... Fuga das galinhas, né? Não tenha medo. Legal. Que a força esteja com você. É hora do show. Caramba. Gosto, gosto, gosto. Uma tempestade se aproxima. Eu posso lutar contra eles. Eu sou forte o bastante agora. Ninguém é mais forte do que eles. Podemos derrotá-los. É, matar o fighter assim? Você aí, parado. Tá bonito, hein? Tá bonito. Quase demais, ó. No dia de Star Wars? Não escolhemos aonde nosso chamado nos leva. Apenas se devemos ou não responder. Bonito, bonito. Bonito demais. Star Wars, Vigens. Nova temporada. Gostei porque a primeira temporada, a arte de fundo, o logo, era no azul. Agora tá no vermelho, tá ligado? Tipo, lá, um glasmas de Dai, aqui, Sif, será? Bom, enfim. Vamos aqui ver de novo, porque eu adorei. Vamos ver de novo? Vamos lá. Três, dois... Ah, deixa eu voltar aqui. Três, dois, um. Cara, esse personagem é estilosíssimo, hein? Ó, esse sabre de luz meio saindo faísca. Reparou na espada dela, que parece uma katana? Tipo, tem uma curvatura assim, de leve. E na hora da ação, parece um pouco Aranha Versa, não parece? Aquele 3D ali tá bem bonito. Né? Ó. Meu caramba, até é sair da tela cheia. Você pode tirar o seu pinico voador da linha de largada? Ah, ela é uma... Exatamente. Exatamente. Não tenha medo. Que a força esteja com você. Essa Jedi aqui, olha que maneiro, com dois sabres. Ela já é meio velha, né? E tal, legal, ó. Ô, caramba, de novo. Que a força esteja com você. É hora do show. Mais velha, né, gente? Vamos ter respeito pelos mais velhos. Uma tempestade se aproxima. Ai, que fofinha esse colinho. Eu posso lutar contra eles? Eu sou forte o bastante agora. Ninguém é mais forte do que eles. Podemos derrotá-los. Cara, eu quero muito ver essa cena agora. Não! Porque... Assim... Além de estar muito linda esse stop motion... É, pô, uma tie fighter, né, mano? Que isso, não é... Nem qualquer Jedi que faz isso. Você aí, parado! Ih! Não escolhemos aonde nosso chamado nos leva. O que é isso? Peraí, peraí, peraí. Volta aqui. O que é isso? Ela não era a menina do bem? Será que ela roubou a espada do cara e fez uma, tipo, dupla, tá ligado? Ou pegou e juntou assim? Porque ela tá com um amarelo aqui, né? O amarelo é do... Do bonzinho. Ou eu tô viajando. Não é do Jedi? Não? Não? É, né? Mas muito louco. Essa é a ideia. Apenas se devemos ou não responder. Tá bonito esse trailer, hein? Tá bem bonito, cara. Bem bonito. E 4 de maio, massa, porque é o dia de Star Wars. Mas, cara, não é dia 5 de maio que estreia Guardiões da Galáxia? Ou eu estou viajando o novo, volume 3? Vai dar uma, né? Mais coisas pra você assistir aí da Disney no mesmo fim de semana. Cara, gostei demais. Me dizia aqui o que vocês acharam do trailer. Eu adorei. Achei lindaço. É uma série específica de Star Wars. Não precisa ter assistido tudo de Star Wars. Na verdade, não precisa ter assistido nada. Se você conhece Star Wars e vê a imagem, você pode assistir Visions e gostar, porque não tem conexão com o filme, não com nada. Então, é interessante. Vou dizer o que você achou disso tudo. O que você achou da minha reação? Vamos trocar a ideia aqui nos comentários e fala pra mim. Tá ligado? Tudo isso aí nos comentários, porque essa troca de ideia é muito importante. Se você puder se tornar um padrinho ou membro, eu agradeço demais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo da bunda. Valeu e tchau, tchau. Tchau.